Olá, nossa reflexão de vida de hoje tem como tema, paciente na UTI. A UTI, unidade de terapia intensiva. Quando um paciente vai para essa unidade, a família sofre. Sofre e pensa na angústia, no desespero, na fragilidade, no medo e na morte. Mas os médicos dizem que o paciente que vai para essa unidade, é porque precisa de uma atenção mais prestativa. E não tem nada de relação direta com os perigos de morte. Essa postura da família é principalmente porque se distancia um pouco do paciente. Ela terá horários e tempo de visita definido. Nesses momentos, é importante que a família deposite confiança na equipe médica, na equipe de profissionais. Porque eles estão ali trabalhando o tempo todo para a recuperação daquele seu antes querido. Uma recuperação e um tratamento mais humanizado. E devido aos avanços da tecnologia, as grandes descobertas de maquinário, tem facilitado a recuperação de pacientes que passam pelas UTIs, tem sido bem mais positiva. Espero que você nunca precise ir lá. Fique na paz. Fique na paz.